Karma com Karma, estude de ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com Tiago, Namastê. Com Tiago, Namastê. Muito bem. Então, histórias do intervalo. Pérolas do intervalo de Erátina. Erátina estava lá no seu Instagram contando que uma pessoa foi num terreiro e aí incorporou o Exu. Aí tomou, não sei se foi o que ele... Uma cachaça. Uma cachaça. Um vinho. Um vinho. Aí saiu, pegou um bafômetro. Desincorporou, né? Desincorporou. Pegou um bafômetro e o bafômetro deu zero. Ou seja, quem tomou aquela cachaça foi o Exu, não foi a pessoa per se. Isso são temas de casa doze, gente. Coisas do tipo assim, cara, como é que você fala? A Druk está dizendo que já ouviu casos desse também. Como é que você fala que uma pessoa, tipo, toma uma cerveja e quimicamente, do ponto de vista ocidental, aquela cerveja não está dentro do sistema. Porque do ponto de vista da casa doze, quem tomou foi o Exu. Tem uma história lá do Krishna. Isso aparece no Mahabharata também. Que o Vyasa, ele fica comendo e fica comendo assim, não, isso daqui não é pra mim, isso daqui é pra Krishna e etc e tal. E aí depois aparece o Krishna, não, eu já estou de barriga cheia. Eu já tive que comer muito no caminho. Ou seja, são temas que pra nossa cabeça, cientificista, mercuriana, kânia e etc, não vão fazer sentido. Porque não existe Exu e porque não existe essa do Exu tomar a cachaça por você. Ponto. Acabou. Simples assim. Certo? Agora um outro tema que eu gostaria de comentar com vocês sobre a casa doze, antes da gente seguir. A casa doze é a forma como muitas vezes a gente se larga pra desestressar. Então a minha casa doze é dano. Eu me largo pra me desestressar muito meditando, fazendo mantra e também saindo pra fazer atividade física. Ratna se larga pra desestressar vendo Instagram. vendo Netflix, que tem a ver dela com a casa doze dela ser me tune. Tem um rarro lá, pra deixar tudo mais animado. Então assim, a casa doze, gente, é um lugar que em vez de ser os nossos bad pleasures, é o lugar da gente stress free. Como que o teu sistema demanda de você libertação de estresse acumulado? Ok? Então no caso da Mayumi, é a Meisha. Do ponto de vista do Daylagn. Aí é ver, onde é que o Kudia dela tá no mapa? Quando você tá muito estressada, como que esse Kudia ajuda você a, tipo, completamente desopiar o teu estresse? Entendeu? Olha, a casa doze é uma casa bem importante pro nosso mundo contemporâneo, gente, como um lugar que é o nosso spa, no sentido de que pra você aquilo funciona como um lugar de alívio de estresse. Ok? Então pode ser que pra a casa doze dela sendo mina, aonde, como que tá mina? E onde que tá, tanto o Brihaspas e quanto o Taqueto, como que ela pode entender, através do Diotia, como ela pode desestressar de um período de oito meses de construção de uma obra. Você olha e o mapa dela tá, tipo, o Brihaspas dela tá em Mituna. Aí Mituna vai ser casa três. Eu falo, de repente, pensa ficar viajando uns dois, três meses, assim, tipo, de final de semana e etc, ver se isso te ajuda. Por mais que seja Brihaspas e Mituna, do ponto de vista da pergunta é, tô estressado, eu preciso tirar uma carga grande de estresse acumulada do meu sistema? O que que eu faço? Isso pode fazer sentido pra aquele mapa ali, entende? Casa doze, gente, a gente tem que descriminalizar ela, despreconceitualizar ela, de um lugar do tipo assim, é um lugar horrível. Não, gente, casa doze é um lugar que prepara um novo ciclo de criação. Por isso que a gente estuda a casa doze depois de ter estudado mina. Pra gente entender o lugar sagrado de mina e depois a aplicação disso em termos de casa doze. Câmbio. Faz sentido? Então, a casa doze, o que tiver dentro da casa doze são coisas que você tá procurando fazer. O regente da casa doze é meio coisas que você deve em algum grau fazer. Se eu tenho em Sagittário Sol e Vênus e potencialmente Mercúrio, isso são coisas que eu vou estar querendo fazer pra me desestressar. Ok? O que que o... Onde que tá o Júpiter no meu mapa? Vai ser o que que eu devo fazer pra me desestressar. Nem todo mundo vai ter grahas dentro daquele bava, por definição. Mas todo mundo, por definição, vai ter o regente daquele bava em algum canto. Então, o regente daquele bava em algum canto é meio que você tá ordenado a fazer. Quanto mais aquele graha tá perto da cúspide, mais essa ordenação é tipo forte, impositiva. Você não vai ter muito como querer escapar desse querer. Ok? Os grahas representam os nossos quereres. Quando você tem uma pessoa que tem um monte de graha relativamente forte do ponto de vista do signo, mas do ponto de vista das cúspides, aquilo dali tá afastado, às vezes basta a pessoa mudar de lugar. Que você vai realinhar as cúspides pelo processo de mudança. Você já... Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações pra vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.